Agora você vai acompanhar que no próximo dia 21, a Prefeitura de Governador Valadares fará uma audiência pública para discutir a concessão dos serviços de coleta de lixo. E a novidade, gente, é que o evento será online e a população poderá participar enviando questionamentos. A audiência pública vai ser uma oportunidade para a comunidade ajudar a debater futuras melhorias na coleta de lixo diária em Governador Valadares. A Prefeitura de Valadares espera otimizar e modernizar os serviços de limpeza urbana de forma sustentável. Essa audiência está marcada agora para o dia 21 e ela visa dar a maior publicidade possível ao serviço de concessão. E está comunicando diretamente com a sociedade, com a população, para estar vendo quais são as necessidades principais da população, para a gente estar implementando o serviço da melhor forma possível, para atender a todas as necessidades da população. Caso o município realize a concessão dos serviços de limpeza urbana de Governador Valadares, a expectativa é de que em cerca de 30 anos, esta área que fica ali atrás, onde antes funcionava o antigo aterro sanitário de Governador Valadares, seja recuperada através de um novo processo de arborização e também da recuperação de uma nascente. André Lacerda também comentou outros benefícios que podem ser alcançados com uma possível concessão. Como é a venda do serviço? Essa concessão é uma parceria que vai se buscar com a empresa privada, que ela vai implementar o serviço e vai ficar a cargo da Prefeitura fiscalizar essa execução do serviço. Isso vai ampliar o nosso serviço, vai otimizar o serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos, a correta destinação dos resíduos e vai otimizar e melhorar para a população. Além de diminuir o custo, não só para a população, como também para o município, que o custo hoje é muito elevado e o município não dá conta de gerir todo o sistema. Com a parceria, a empresa privada vai otimizar o sistema e melhorar, trazendo novas tecnologias. Isso vai otimizar o serviço, que vai melhorar bastante para a população e otimizar o custo para o município. A comunidade poderá não apenas assistir a audiência pública, que discutirá o projeto com o município, como também poderá participar fazendo perguntas. Para isso, é preciso antes fazer um cadastro antecipado. E quem quiser participar, aí ele vai fazer um cadastro até o dia 20, às 18 horas, e aí ele vai ter o acesso do link via Zoom. Aí ele vai ter três minutos de fala para participar. Perguntas e questionamentos, tem um e-mail próprio, que está lá disponível no site da Prefeitura, que a pessoa pode enviar todos os seus questionamentos que vão ser respondidos, ou durante a própria audiência, ou posteriormente via e-mail, com algumas informações complementares que forem requisitadas. O e-mail por onde as perguntas podem ser enviadas é quem for participar precisa enviar RG, CPF e o nome completo, e também informar no e-mail o título Audiência Pública, Concessão dos Serviços Públicos de Manejo e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Domiciliares e Limpeza Urbana Questionamento.